Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Em Sanos Hamburgueria, tem os mais deliciosos hambúrgueres da cidade. A SES Unita, é para você. Inscreva-se em asses.edu.br E Coletivo Intermunicipal, se deixe levar pela Coletivo Intermunicipal. Ele já chegou! Carugias! Bom dia, Carlos Dias! Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Manhã de muito futebol no Lacerdão, é isso? É verdade, está tendo uma Copa Jovens Talentos. Eita! Ô, louco! Quem está lá acompanhando? É! É? É! Patriota Júnior. É, é o menino de cruzilhada. Que está diretamente do Lacerdão, que eu já estou vendo, Patriota. Eu vou aí frequentemente, mas para quem está na experiência da cidade, dá para perceber que, mesmo não tendo a equipe profissional jogando, o gramado, Renato, está verdinho. Está verdinho. A chuva também está ajudando, mas... Está bem irrigado, né? Mas, outros tempos não estava assim, né? Pois é. E aí, Patriota? Muito jogo! Aí, no Lacerdão, eu fiquei sabendo já que o Central não começou muito bem, não. Foi bom dia. Eu vou dizer no bloco que o seu time perdeu, viu, Carlos Dias? Perdeu do Porto, aqui, 1x0 no Sub-15. Agora há pouco terminou o jogo. Já está rolando outra partida aqui. Equipes de Altinho e do Recife estão jogando, né? E tem... Vai ter jogo até o domingo por aqui no Lacerdão. É a décima edição, né, dessa Copa Jovens Talentos. Sub-13, Sub-15, Sub-17. São mais de 500 atletas envolvidos, né? É uma competição para fomentar as categorias de base aqui. De Caruaru e também de toda a região, porque tem equipe de várias cidades. Deixa eu bater um papo aqui com Ailton Silva. Ele é ex-jogador, é organizador aqui da Copa. Ailton, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Qual o balanço aí dessa décima edição aí da Copa? Bom dia, ouvintes. É um balanço na realidade. A gente organiza a competição o ano todo, né? E essa Copa Jovens Talentos todo ano tem. E essa décima edição foi agora no Central, com a parceria aqui com o Silvaldo. A gente conseguiu trazer aqui para o Central. Pô, Ailton. São mais de 500 atletas participando dessa edição, né? Muita gente. Olheiros aqui. É uma vitrine importante para esses jovens, né? Não, lógico. E a competição já tem jovens talentos, né? Justamente a gente traz os olheiros, os observadores, para observar os atletas. Esse é o objetivo, né? Para revelar. Aqui tem três categorias, que é 13, 15, 17. Tem média de 500 atletas. Tem time de Recife, de Alagoas. Tem uma aliança de Alagoas, que o profissional também está participando da competição. O Porto participando. O Central participando. Então é importante que movimenta o futebol amador. E as categorias de base, que é importante para dar oportunidade a essa juventude. Hoje tem jogo até que horas aqui no Lacerdão? Hoje vai ter jogo até 5 e meia. 5 e meia tem jogo hoje, que tem oito jogos, né? Todo dia tem oito jogos. Aí os tempos menores, né? Lógico que tem tempo menor, porque joga todo dia. Então os tempos são reduzidos. Não são jogos normal, 45, né? Tempo reduzido. Mas que todas as categorias jogam três jogos, né? Até domingo. E acaba domingo, domingo à tarde, às finais. Dia todo de finais no domingo aqui. E a partir de que horas? Doito horas da manhã, começa a semifinal do 17 e do 15, né? Aí depois é as finais. Do 13, 15 e 17. Para quem quiser vir aqui acompanhar os jogos, pagar alguma coisa? Entra de graça? Como é? Os atletas não, né? Os atletas não têm inscrição, não pagam, né? Não pagam nada não. Mas os pais, algum torcedor que quiser participar, tem uma contribuição para ajudar na despesa. Porque a despesa é alta. Um evento desse não é baixo, mas só para ajudar na despesa a gente trabalha numa taxazinha para que ajude todo mundo. Beleza, valeu, Ailton. Obrigado pela participação. Ailton Silva, ex-jogador e organizador aqui da Copa Jovens Talentos. Deixa eu bater um papo aqui com o seu patrão, viu, Carlos Dias? Um dos seus patrões, viu? Silvaldo Oliveira, vice-presidente do Central. Silvaldo, Lacerdão mais uma vez sendo palco de competições de base, né? É, um abraço para todos. Um abraço para o Carlos Dias, né? Está aí do outro lado. Um abraço para o pessoal da Rádio Cidade. Rapaz, o Central tem, você tem acompanhado de perto que nós, nessa diretoria, tem trabalhado muito nessa questão de base. E o Central tem investido aí nos meninos 13, 15, 17, 20 anos. Eu acho que é o futuro do clube e é o futuro para todos, né? E nada melhor do que o sonho de muitos deles aí jogar no estádio do Central. Por exemplo, esse time que está jogando aí de azul, eles são de Recife. E ontem os meninos estavam falando que era um sonho jogar no estádio de Lacerdão. Eles chegaram ontem à noite já aí e disseram que era um sonho jogar no estádio de Lacerdão, onde é importante porque aqui é o templo, né, do futebol de Caruaru, né? Não é um centro de treinamento, aqui é um estádio, onde vários craques já jogaram. Então, isso não deixa de ser uma motivação a mais e a gente sabe que o trabalho de base é por aí. Com certeza vai vir os seus frutos logo, logo. E o Central já tem visto muitos meninos bons de bola aí que estão vestindo a nossa camisa. E com certeza vai dar muitas alegrias à nossa torcida. Aqui no interior não tem uma estrutura dessa, né, quando a gente fala de estádio profissional, né? Não tem e você vê que o estádio está lindo, né? O gramado é maravilhoso, verdinho. Graças a Deus as chuvas têm ajudado demais, Deus tem abençoado muito. O gramado é verdinho, está tudo do jeito que a gente quer. E agora ele dá essa oportunidade para essa criançada, essa juventude aí, ter o espaço deles também. E o Central está contribuindo com isso, colaborando com isso. O Central participando, né, mais uma vez, dos pernambucanos aí de base, né, o estadual. É, a gente montou esses times praticamente agora, né? Então a gente já tem agora no segundo semestre a expectativa. Já jogamos agora o sub-20, estamos jogando o sub-20, né? E aí no segundo semestre vamos jogar o pernambucano, sub-13, sub-15, sub-17. Pela primeira vez na história, então fique claro isso aí. E a gente vai jogar o pernambucano, junto com os clubes de Recife, que é uma maneira também de você levar esses atletas aí para jogar competições importantes, não só aqui a nível de Caruaru, mas também a nível do estado. Diga, Carlos Dias. Só para trazer a informação, que aí paga R$ 5,00. A taxa é R$ 5,00 o pai, amigo, quiser assistir a criança ou adolescente, né? E só para encerrar, viu, Renata e Patriota, eu não gosto de passar a recada e fazer fofoca não. Mas, Patriota, avisa o Silvaldo Oliveira aí, que nosso querido amigo Lucas Medeiros pegou a fama de odiar o Central, mas, e Silvaldo estava sabendo, Silvaldo até ficou meio assim com o Lucas, mas diga ele aí, viu, Patriota, que essa fama agora é de outro colega nosso, que eu não vou dizer quem é. Eu não vou dizer quem trabalha ali na rua São Sebastião, não vou dizer quem trabalha por ali, mas... Eu duvido alguém odiar o Central. A gente tem raiva, passa raiva com o Central, mas odiar jamais. É igual o membro da família. Mas o que nem o do Silvaldo, está falando contra o Central, não é brincadeira não, viu? Ah, vou passar o recado aqui para o Silvaldo. Ele estava dizendo lá, o Carlos Dias, que o Lucas Medeiros pegou essa fama de odiar o Central, né, essa resenha toda, mas esse posto agora parece que é de um camarada que trabalha lá na rua São Sebastião, o Nildo Silva. Nildo? Eu não acredito não, o Nildo é gente boa. A gente sabe que ele é rubro-negro, né? Ele é rubro-negro, torcedor do esporte, mas Nildo não é... Começa errado por aí, né? É, começou errado, mas ninguém é perfeito, né? Mas eu acredito não, acho que o Nildo é do bem, ele não vai... E assim, né, o time, o cronista, o desportista aqui, odiar o Central, ter raiva do Central, não sei por qual motivo, porque o Central é um time aqui que dá espaço para todo mundo, dá espaço para a imprensa, todo mundo aqui é bem tratado, então, pelo menos na nossa gestão, a gente tem cuidado de vocês, cuidado de todo mundo, e também de pessoas que gostam, essa questão de você torcer é um detalhe, aí você torce pelo time que você quer, mas aí o Central é o time de todo Centralinho, de toda a cidade de Caruaru. Inclusive, na próxima semana, vamos comemorar os 105 anos do Central, dia 15, uma grande festa aqui, vamos realizar a diretoria, comemorando esses 105 anos. Vai ter bolo e salgado aqui? Vai ter bolo, vai ter bolo. Tando convite para mim, viu? Já está convidado, não só você, como o presidente da emissora, a gente vai ter um almoço na churrascaria aí, e comida de graça para todo mundo. Oi, Renata. Reforço só com o Sivaldo, né, claro que isso é resenha nossa, não tem como a gente odiar o Central, o Central faz parte da nossa vida, de vez em quando faz uma raivinha, é feito família, mas ninguém pode falar dele, não. É, ele sabe que é resenha da gente, né, sempre esse clima descontraído, né, Sivaldo? Certeza, a gente é de rádio também, sabe como é as brincadeiras, e às vezes você tem aquele que, por exemplo, a gente, todo mundo tem que querer torcedor do Santa Cruz, né? Eu conheço a gente de longos atos, então isso faz parte do futebol, o importante é essa alegria que a gente tem, a parceria aí com todo mundo, e o que ganha o futebol, e eu estou muito feliz porque é o seguinte, olha, você está dando oportunidade, por exemplo, um torneio feito esse, na próxima semana, dia 14, 15, já vai ter outro torneio aqui, também a Forro Camp, então a gente está abrindo as portas do Central para que essa meninada possa jogar e mostrar seu talento. Muito bem, passado o recado, né? Passado o recado, então, jogou hoje, amanhã, sábado e domingo. Muito bem. Cinco reais para entrar. Muito bem. Eu vi que o Silvaldício aí que gosta de agradar a imprensa, falta a camisa, né? Ah, não, mas já... Já jogou a toalha, foi? Já, 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 já. Perdido, 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 perdido. Ó, 11h30, em cinco da tarde. Tem futebol. Com quem? Ayrton Souza. Sim. Pablito. Sim. Março. Sim. E toda a equipe RC10. Obrigada. Um abraço. Tchau. Momento. Momento. Momento RC10. Só dá bola para você. Apoio. Água Mineral Santa Joana. A melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Insanos Hamburgueria. Tem os mais deliciosos hambúrgueres da cidade. A SES Unita. É para você. Inscreva-se em aces.edu.br. E coletivo intermunicipal. Se deixe levar pela coletivo intermunicipal. Música 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 Música